Seu estado-maior-general da FFD dele, maior-general Renan Timur, atua a declaração, que foi informa a situação relar da Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Líder máximo e instituição valentia da Força de Defesa Timor-Leste na Ratedem, quase lor-loram, é uma continuação ilegal e a fronteira, mas bem-governo, leia medidas fortes, bacira. Rua e Dané, Renan Timur, recebe o governo, tem que aplicar a sanção ruma, bacira-nabé polícia, caro, além de quarentena, tem que fumar o sanção. Rua e Dané, Renan Timur, A sanção, a sanção está em viola, viola a linha fronteira de Niniá, viola a fronteira de Niniá. Por exemplo, foi nela, a Cira quase que 50 e tal, 60 e tal, a Cira tenta tomar o Cira ilegal. Mas bem, e tem força, a Cira, o PFC caiu, se anulou, 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 se anulou. Mas o governo tem que tomar o Cira, o governo tem que tomar o Cira, o governo tem que tomar o Cira. Lera Nantimurmo se explica, tamba lei me manda, nuna entidade relevante Cira, Hane Sampenitiali, Tribunal tem que foto medidas rumo, Baema Hirakne, onde evita número tamasai ilegal, de que uma clabele ia tang, e matou continua tamasai dalam ilegal, ia fronteira. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN.